Muito bom dia a todos meus amigos, hoje trago uma dica como duplicarem o vosso detergente, neste caso eu trago aqui um detergente de loiça, retirei a marca, por enquanto ainda não me pagam para fazer publicidade e vou tentar explicar como vou duplicar este detergente de loiça. Convém que seja um detergente de loiça consistente, concentrado. Aqui temos um detergente de loiça, aqui eu tenho já um litro de água, dei-lhe um aquecimento, tem que ser sempre a mesma quantidade, se tivéssemos 500 ml, seria 500 ml de água. Trago aqui o famoso bicarbonato de sódio, que tem várias propriedades, uma delas é a propriedade alcalina, tem um efeito desinfetante, quer a nível pessoal, quer a nível das superfícies, mais tarde irei fazer um vídeo só sobre o bicarbonato de sódio. Neste caso vamos lá começar. Aqui, vou colocar duas colheres de sopa de bicarbonato, vou colocar duas colheres de sopa de bicarbonato, agora vou buscar um olvidar, o olvidar vou colocar aqui, aqui vou misturar um pouco de água, e vou misturando. Isto é bastante simples e é uma dica para vocês economizarem um pouco. vai se misturando, o bicarbonato aos poucos com a água. Vou colocar mais um pouco de água. vou colocar aqui de parte, e aqui vou começar por deitar o nosso detergente de loiça. Vou deitar aos poucos, deitar aos poucos. Deitar agora mais um pouquinho de bicarbonato com água. Vou trocar esta colher por uma de madeira, gosto mais, mais fácil. Vamos juntar mais um pouco. Vamos mexendo. e vou colocar o bicarbonato. com ligeira espuma, como podem ver. Mas fica ótimo, não pensem que fica um detergente muito aguado, nada disso. Duplica na perfeição. Já sabem, um litro de loite, um litro de detergente de loiça, ou de outro detergente, um litro de água, que eu neste caso aqueci e duas colheres de bicarbonato de sódio. Cheira muito bem, claro que vocês só conseguem, por enquanto, ver. a nível futuro, quem sabe também cheirar os vídeos. Agora, eu vou começar a passar aqui nesta vasilha. guardei aqui o borrifador. E agora vamos começar a encher. Traz um pouco de espuma, é perfeitamente normal, porque o detergente que eu tinha é concentrado. esta é uma receita ou uma dica bastante simples, mas que julgo muito prática, para as nossas tarefas domésticas. Aqui já tenho quase um recipiente cheio, tem um pouco de espuma, perfeitamente normal. Vou colocar aqui de lado. Agora vou encher este. Tenho um pouco de espuma, porque ele é um detergente concentrado. Neste caso, fica aqui com dois litros de detergente para a loiça, nada mal. Não pensem que fica muito líquido, que não fica. Neste caso, eu até tenho aqui bastante espuma, porque ele era um detergente concentrado. Vamos ver se consigo terminar aqui. Deixar um e outro. A bancada da cozinha fica logo aqui bem lavadinha. O bicarbonato de sódio é fantástico. Como eu já disse, tem propriedades alcalinas. Um dia destes vou fazer um vídeo. Pronto. Eu vou deixar assim, porque eu tenho aqui um restinho. Vou deixar assim. Já termina aquele resto. Pronto. Eu aqui optei com um borrifador. Porque o detergente loiça pode ser utilizado também a nível da limpeza de outras superfícies. Portanto, de um litro eu dupliquei em dois. Dois litros. Espero que tenham gostado deste vídeo.